Meu axé a todos, meu nome é Pai João de Alvola, isso aqui é um canal de umbanda pra vocês. Aqui eu tô preparando um trabalho de amarração amorosa na linha de Santo Antônio, amarrador, amarrador do bravo, amarrador do burro bravo, que é pra aquele homem que não quer casar e tem que casar e vai casar assim. E aqui é um trabalho pra linha de caboclos, né, de prosperidade, abertura de caminho. Mas agora o motivo desse vídeo é a gente tá ensinando pra vocês como que vocês vão estar defumando a casa de vocês, tá? É muito importante, gente, vocês manipular as boas energias dentro da casa de vocês, para que a espiritualidade ali seja sempre positiva dentro do lar. Quando a sua casa você tá constantemente fazendo defumação, pelo menos uma vez por semana, a sua casa vai ficar livre de quiumbas, eguns, obsessores. E isso vai afastar o quê? As brigas, o desentendimento com seu marido, com sua esposa, com sua mãe, com seu cunhado, com sua cunhada. Sabe aquela casa turbulenta, que só tem briga, confusão e tudo é motivo do problema? Faz uma defumação, que o seu ambiente vai melhorar muito, tá? A defumação, ela vem de povos muitos antigos, tá? Que tanto ela é feita por esse defumador, ou também tem muitas pessoas que gostam de fazer defumação, também através de usando cachimbo, também que é um tipo de defumação, tá? Aqui eu vou estar usando hoje a do divino, que é pra quê? Pra purificar o ambiente, e deixar o ambiente com o quê? Com o cármico leve, com o cármico branco, com o astral positivo perante os trabalhos que vai ser feito aqui hoje. Mas também, se você estiver sentindo energias pesadas dentro da sua casa, coisas que vêm a travar a vida de vocês, pode ser defumador de vence e demanda, tá? O defumador de São Jorge também é muito bom, vai estar tirando os brilhos dentro de casa. Mas como o Jonan, aqui eu faço a defumação dentro da minha casa, é isso que eu vou estar mostrando pra vocês. Chega e vim comigo. Aqui no caso, aqui no caso, eu estou no meu terreiro, né? Então você vai precisar de quê? De uma panelinha de defumador, tá? Essa é a panelinha daqui da casa, inclusive muito antiga, por isso que ela está assim, velha. Não quero substituir ainda ela, porque era da minha avó. Então, essa panelinha você compra na casa de artigos religiosos, a famosa casa de macrônia, tá? Então o que você vai fazer? Vai encher a panelinha, tá? Você vai estar enchendo com o defumador, pode colocar tudo, tá, gente? Dependendo do tamanho da sua casa, é porque realmente esse defumador, ele queima muito rápido. Um só, nem dá pra ir pra casa. Geralmente eu uso dois, três. E nesse, no potinho aqui, eu uso também, deixa eu abrir um pouquinho pra vir mais um pouquinho. Eu coloco o braseiro ali dentro. No caso já tá com o fogão a lenha aberto aqui, ó. Então eu tô com muita brasa. Então vocês vão ter que dar um jeito de fazer brasa de carvão aí na casa de vocês, tá? Só isso. Pode pegar a fumaça que já tá saindo. Vamos lá. Vou explicar pra vocês como fosse na casa de vocês. Todas as portas têm que estar abertas. A defumação, ela é de trás pra frente, que é pra lá de trás, que é lá aqui. Você pode ver que essa porta vai estar aberta, o portão dali, ó. Tá aberto e o portão lá da frente tá aberto. Tem que tá tudo aberto. Então na casa de vocês, o portão da frente da casa de vocês aberto, esse portão aqui aberto, tudo aberto. Se for terreiro, vocês vão estar adotando a mesma prática. Mas eu incenso essa aldeia de caboclo, porque caboclo, Não dá pra ele, eu venho entrar. Nossa Senhora, incenso, seus santos filhos, Para o mal de seus filhos se tirar. Nossa Senhora, incenso, seus santos filhos, Para o mal de seus filhos se tirar. Mas eu incenso essa aldeia de caboclo, porque caboclo, Porque caboclo, o mal saiu, eu venho entrar. Mas eu incenso essa aldeia de caboclo, Porque caboclo, o mal saiu, eu venho entrar. Nossa Senhora, incenso, seus santos filhos, Para o mal de seus filhos se tirar. Nossa Senhora, incenso, seus santos filhos, Para o mal de seus filhos se tirar. Mas eu incenso essa aldeia de caboclo, Que caboclo, o mal saiu, eu venho entrar. Mas eu incenso essa aldeia de caboclo, Que caboclo, o mal saiu, eu venho entrar. Nossa Senhora, incenso, seus santos filhos, Nossa Senhora, incenso, seus santos filhos, Que caboclo, o mal saiu, eu venho entrar. Mas eu incenso, seus santos filhos, Que caboclo, o mal saiu, eu venho entrar. Que caboclo, o mal saiu, eu venho entrar. Mas eu incenso essa aldeia de caboclo, Que caboclo, o mal saiu, eu venho entrar. A casa de caboclo, ela será que é. A casa de caboclo, ela será que é. Vai no tempo, vai no mesmo mesmo. Vamos depolar, eu vou beber no verão. A casa de caboclo, ela será que é. Música Música Vamos defumar, melhor de fé Música 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 Que toda espiritualidade venha proteger meu casual, meu casal, para que nenhum mal possa entrar e tomar posse desse lá e dessa casa, que aqui venha fazer o escudo mágico, o escudo de proteção, o escudo de limpeza, para que todo ritual que aqui seja feito, seja confirmado pelos bons espíritos, o espírito que possui a luz de poder enxergar e nos ajudar, boa noite, boa noite, boa noite, dá licença Música 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 na sua casa se você quiser ter um ambiente em paz se você quiser cavar com as brigas de dentro da sua casa faça defumação porque é através da defumação que você vai ter um lar tranquilo em paz e um sono agradável esse é um pouco do meu ensinamento pra você você pode estar rezando o Pai Nosso a Maria ou cantando esse ponto que a gente estava cantando pra você decorar e aprender ou o canto que vem da linhagem da minha vó, Pai Nosso pequenino que liguei em bom caminho Jesus Cristo é seu padrinho sete anos lhe acompanho coisa ruim no minha tente de dia, de noite para sempre amém eu encerro esse vídeo dando meu axé a todos vocês obrigado por ficar aqui comigo não esquece de se inscrever e deixar seu like agora eu vou fazer meus trabalhos e na sua casa faça defumação hoje não deixa pra amanhã não, faça hoje pra você ter um ambiente em paz nos taxa muito graças a Deus que ative o todos nós e não pertence tem o Sinister não esquece sem なemetos Adriana Efit as cons Think não esquece